E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar com a nossa série aí, ó, de 500 dicas para as áreas fiscais. Vamos lá, deia administrativa e vem cá, vem cá. Vamos falar de um tópico super importante, um tópico muito cobrado, que é a parte que fala do processo administrativo federal, que está dentro da lei 9784-D99, ó. Uma lei super importante, exige bastante leitura, mas eu vim aqui tratar contigo três critérios super cobrados em prova. A lei traz vários critérios que regem o processo administrativo no âmbito federal, mas três são os mais importantes de todos, que são esses aqui. O primeiro, ah, o primeiro está ligado, que vem toda hora em prova, é o impulso de ofício. O processo administrativo funciona diferente de um processo judicial. Lá no processo judicial, o poder judiciário, ó, fica parado. Ele não age de ofício, ele espera ser provocado para dar início ao processo. Aqui não. A própria administração pública vai lá e dá o passo inicial. A própria administração pública pode dar início ao processo administrativo. Ela tem uma atuação muito mais pesada do que um processo judicial, porque ela mesma vai produzir provas, ela mesma vai fazer toda essa parte de movimentar o processo, claro, sem prejuízo da manifestação necessária das partes. Mas o ponto mais relevante é esse, ó, o processo pode ser iniciado pela própria administração. A parte também pode requerer o início do processo, mas o interessante é isso aqui. A própria administração pode dar início a esse processo. Segundo ponto relevante, é a proibição de cobrança de despesas processuais. Não existe condenação em despesas processuais aqui em um processo administrativo. Mas toma cuidado, se a banca falar para você que jamais haverá essa cobrança, também é mentira, pois uma legislação específica poderia haver sim essa possibilidade. Então vamos lá, se a banca falar para você que é proibida a cobrança de despesas processuais, show de bola. Agora se ela falar para você que jamais poderá ser feita essa cobrança, aí é mentira, pois excepcionalmente, desde que expresso em lei, essa cobrança pode existir. E a terceira parte é a que traz a interpretação da norma administrativa. Quando a gente pega, olha só, uma norma administrativa, a gente olha para ela, imagina que ela tem três interpretações, a interpretação A, B e C. Qual das três que a gente adota? É uma norma administrativa que cabe mais de uma interpretação. Eu posso interpretá-la como A, B ou C. Qual a interpretação que a gente adota? A que mais atenda ao fim público. Vamos imaginar o seguinte, que a interpretação A é a que mais atende ao fim público. Pronto, nós iremos adotar a interpretação A. Só que imagina que de repente a administração pública vem e muda de ideia. A gente chega e fala, cara, não é a mais importante não. A que mais atende o interesse público não. Na verdade, é essa aqui. A gente agora tem uma nova interpretação. Isso aqui vale daqui para frente. Isso aqui não se aplica a situações passadas. Não existe interpretação retroativa. A interpretação retroativa é vedada. Então isso aqui é feito daqui para frente. Então vamos lá. Quando a banca fala para a gente de interpretação de norma administrativa, a gente sempre faz uma interpretação de forma a melhor alcançar o interesse público. Show de bola. Só que se falar para você que isso aqui alcança situações passadas, que tem uma aplicação retroativa, mentira. A partir do momento que ela muda de interpretação, aquilo vale dali para frente. É tipo assim, olha uma linhazinha do tempo. Olha uma linhazinha do tempo. O que a gente viu? Que primeiro nós estávamos adotando a interpretação A. Beleza. Aí em determinado momento a gente mudou e começa a aplicar a interpretação C. Isso aqui é válido daqui para frente. Ele não se aplica a situações passadas. A lei 974 veda a interpretação retroativa da norma administrativa. Fica de olho que esses três pontos são muito cobrados. Principalmente essa parte aqui do impulso de ofício, porque isso aqui está em vários momentos da lei. Mas é fácil, mas é fácil. É uma lei tranquila, exige bastante leitura. Ficar de olho nas pegadinhas. O resto, questão garantida. Valeu, um grande abraço. Até a próxima dica. Tamo junto.